Muito bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Coisa boa, estávamos juntos mais uma semana, iniciando aí depois de um recesso. E aí eu fiquei pensando no que a gente poderia fazer para animar a nossa primeira aula. E nada melhor do que uma boa história, não é verdade? Então hoje a história que a Tia Rosângela escolheu para vocês é o Sapo e a Lagaca, de Dani Grimberg, as ilustrações são de Walter Lara e a da editora Cotês. A Tia Rosângela está aqui com o livro, né? E aí nós vamos iniciar aí a nossa história. Coisa boa! Era uma vez um sapo que vivia tranquilo no chão debaixo de uma bananeira. Havia uma coisa de que ele gostava mais do que ficá-la gateando na sombra. Gostava de cantar. Soltava a voz de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada. Olha ele cantando. Num dia de verão, aconteceu uma coisa muito estranha. O sapo viu algo inesperado, desconhecido, e ficou com a bunda atrás da luta. De olhos arregalados, ele foi chegando perto de uma coisinha pequena e rosada que se mexia de um lado para o outro. Mas o que era aquilo, afinal? E ele ficou olhando, né? Era uma lagarta faminta. Ela comia tudo que via pela frente. Estava se identificando aí, né? O sapo ficou encantado com a nova amiguinha. Ela sentia tanta fome que comia até a comida dele. E ele nada de reclamar. E os dias foram se passando. O sapo continuava cantarolando. E a lagarta comendo e fazendo a maior bagunça por onde passava. Ela adorava olhar para ela e rachava o bico com as atrapalhadas da amiguinha. E a lagarta se encantava com a cantoria dele. Até que um dia, a danada sumiu. O que será que aconteceu com a pobre da lagarta? O sapo a procurou por toda parte. Vasculhou, fuçou, investigou. E nada de encontrar a pequena amiga. De verde que era o coitado, ficou bege de tanta tristeza. A partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Parou de cantar. O desalento fez morada em seu coração. Oh, coitado. Então, uma abelha que passava apressada, se distraiu ao perceber a tristeza do sapo. E acabou trombando numa coisa pendurada na bananeira. Ela logo percebeu que era um casulo. E entendeu o mais importante. Seu amigo sapo estava chateado. Por causa do sumiço da amiga lagarta. Então, mais do que depressa, correu para mostrar o casulo ovo. E explicou a ele sobre a transformação da lagarta em borboleta. Muito sabida, ela contou que as lagartas passam por quatro estágios. O ovo, a larva, a pulpa, ou crisálida, e a fase adulta. O ovo, que havia sido colocado em folhas de plantas pela mamãe borboleta, vira a larva. Comilona que devora tudo pela frente. Depois de um tempão, que pode levar até um ano, ela se prende por fios de seda em folhas e galhos. E fica ali pendurada quietinha. Até quase um mês. Numa forma que parece uma casca chamada crisálida. Depois desse tempo, a crisálida se abre e a borboleta libera suas asas e voa em direção à liberdade. O sapo ficou maravilhado com a tal história. E se lembrou de que ele também tinha passado por algo parecido. Afinal, já havia sido um giriro, semelhante a um peixinho, antes de ter a forma natural. A forma atual. Após sofrer a transformação, perdeu a cauda, ganhou perninhas e as brânquias foram substituídas por pulmões. Porque as brânquias é que ajudam os peixes a respirar embaixo d'água. Já os pulmões os ajudam a ficar aqui na terra para respirar o ar. Vamos lá para o próximo. Então, assim como ele, sua amiga também havia passado por uma metamorfose? Uma grande mudança? Ela havia abandonado a casca que envolvia seu corpo? Mas por que não voltava? Por que continuava distante? Será que também tinha abandonado a amizade deles? Que aparência teria? Será que não seria mais a mesma amiga? E tinha deixado de gostar dele? O sapo ficou cheio de dúvidas. E ele esperou, esperou. Ficou cansado de tanto esperar. Quando já estava desistindo, viu uma coisinha azul passar voando velozmente por cima da sua cabeça, fazendo zigue-zague, dando piruetas no sobe e desce sem parar. Na hora Na hora que ele reconheceu a sua amiga lagarta, agora transformada numa graciosa borboleta, o colorido da alegria voltou com a sua voz. E a vida seguiu muito mais doce do que sorvete. O sapo, ao lado da borboletinha, que voava rápido para lá e para cá, entoava a música mais linda que já havia cantado. E na hora ele adorou, porque ele ficou muito feliz de ter revisto a sua amiga. E aí a alegria voltou para ele. Então, a tia Rosângela... Vai mostrar aqui para vocês o círculo, né? Tem a folhinha e aqui é o ovo. Não é isso? O ovinho da lagarta. Depois, esse ovinho eclode. E aí, gente, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês o ovinho da lagarta. Ah, que legal! Nossa, uma lagarta comilona, que come tudo, até a comida do amigo, hein? Muito bem. Depois de uma certa época, a lagarta, ela se coloca dentro da culpa, da crisálida, né? E fica aqui por um longo tempo. Essa transformação, como diz o próprio livro, e como vocês também já pesquisaram isso aí no início das aulas, lembra? Fica até um ano, mas chega o dia em que a borboleta sai do casulo e se torna uma linda e graciosa borboleta, não é? E olha que legal, que não é só a borboleta que passa por essa metamorfose, o sapo também. Então, eles se identificaram com essa mudança, porque mudar é legal, mudar é necessário. Faz parte da nossa evolução humana mudar, não é? Gostaram da história? Gostaram da história? Eu espero que sim. Olha só aqui, ó. As atividades passarei em outro vídeo, porque esse foi específico para a nossa linda história. Beijo, até já!